Amanhã desta quinta-feira, dia 1º de setembro, foi marcada pela solenidade de abertura da Semana da Pátria no município de Rolim de Moura. O ato aconteceu na frente do Teatro Municipal com a presença de algumas entidades da cidade. Belmiro Castro é o primeiro vice-governador do Lions Club que compreende os estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Ele explicou sobre essa tradicional festividade. Trazer os alunos das escolas para conhecerem mais a nossa pátria, para conhecer os nossos símbolos, valorizar a bandeira, valorizar o nosso hino que está tão esquecido por todos. Esse é o objetivo do Lions Club Internacional. A abertura acontece hoje, dia 1º, e se estende até o dia 7. Então todos os dias, às 8 da manhã, estaremos aqui para hastear as bandeiras, todas as bandeiras, todos os dias, indistintamente. As escolas deverão estar no dia de semana, dia de sábado e domingo, somente os companheiros do Lions. Até o dia 7 de setembro vai culminar com o desfile que vai acontecer aqui no município. A festividade contou com a participação da fanfarra escolar Cândido Portinari. Narlinson é coordenador da Fancap e falou sobre a apresentação. A gente está com a fanfarra em uso, em trabalho, desde o ano de 2015. É muito importante a gente trazer essa cultura de volta, porque tem muito aluno na escola que gosta de participar, que gosta, se interessa muito pela fanfarra. E a Semana da Pátria é muito importante, porque está muito perdida. A gente está tentando resgatar de volta o patriotismo, ensinar desde criança. E de que forma as crianças podem entender melhor os símbolos, tanto na escola quanto na vida social delas mesmas. Desde criança até adolescência, adulto, enfim. No mês do 7 de setembro, principalmente, a gente participa de bastante evento comemorativo ao mês da pátria, como a gente iniciou hoje, no dia 1º de setembro. E a gente faz a apresentação em outros municípios, que a gente é convidado, juntamente com a fanfarra da Escola Cândido Portinari. E a gente sai para os outros municípios e faz as apresentações, o pessoal gosta bastante. E a gente sai para os outros municípios e faz as apresentações.